Olá pessoal, hoje eu desejo para vocês aqui a edição do jogo Red Dead Redemption 2 Steelbook, que é a edição que foi vendida aqui no Brasil, que agora teve uma invasão de Steelbooks aí no Brasil, a gente teve o Assassin's Creed Odyssey, o Firecar 5, o Shadow of Tomb Raider e agora o Red Dead Redemption 2. Essa aqui é uma edição que eu comprei na Saraiva, no site da Saraiva, atualmente ela está esgotada, ela vem nessa caixinha de papelão aqui e a edição de Playstation vem com conteúdo exclusivo por 30 dias, eu já abri a caixinha aqui para ver se não tinha estragado nada, então está aí, tem o jogo aqui, na frente aqui, acho que não vai dar para mostrar aqui, vou mostrar um detalhe aqui, a etiqueta de conteúdo exclusivo por 30 dias, aí no verso aqui está o Steelbook, vamos abrir aqui, eu acho que essa edição aqui deve ser igual a Special Edition que foi vendida nos Estados Unidos, então está aí o Steelbook, tem o nome do jogo na frente aí, o logo da Rockstar aí, no verso, aí abrindo aqui, A gangue do Dutch, todos os personagens aí, é um Steelbook duplo, que eu não sabia, são dois discos, será? O que será que vem no outro aí? Então está aí. Vamos abrir o jogo aqui agora, vamos tirar o do plástico aqui, como eu falei aí, é o conteúdo exclusivo, né, do 30 dias, O jogo tem legendas em português? Ah, sim, ele tem dois discos, né? Então, está aí o mapa, né, New Hanover, Atlas, Atlas dos Estados Unidos da América, o mapa está em português, olha aí, então tem as localidades aí, que é um mapa completo dos seus estados e suas fronteiras e regiões, incluindo informações topográficas, estradas principais, lagos, afluentes, rede de transporte e ferroviário. Ele ilustra montanhas, ravinas, nascentes, reservas indígenas do estado de Ambarino, o forte, a indústria e os ranchos e o posto comercial no estado de New Hanover, Plantações, campos de batalha, canais fluviais e a cidade de Saint-Denis, no estado de Des Moines e as cidades madeiras, postos comerciais, afluentes, navegáveis e cidades de Strawberry, Blackwater, do estado de West Elizabeth. Olha aí, que legal, tá lá na frente aí, tá o mapa, né, tem o estado aí de New Hanover, e do outro lado um mapa mais abrangente aqui, aqui é o contrário, né, aqui ó, o mapa mais abrangente aqui, e aqui do estado aí de New Hanover. Que legal, ó, vou dobrar ele aqui, então aí, aí dentro aqui, né, o código, né, provavelmente deve funcionar aí na PSN americana também, né, porque a PSN brasileira é o espelho da americana, os dois discos, né, que é um disco pra jogar e um disco pra fazer a instalação do jogo. Eu tinha até esquecido que era, que esse aqui é o primeiro jogo dessa geração, e aqui são dois discos, né, inclusive a edição, aliás, o tamanho da versão digital, né, pra baixar é 79GB, mais 50GB pra poder, de espaço livre pra poder fazer a instalação. Então, tá aí, é uma ediçãozinha simples, foi vendida aí num preço até razoável, se não me engano, quando eu comprei na pré-venda, acho que eu paguei, acho que 224 reais, ou 222, eu vou colocar o valor que eu coloquei, vai aparecer aí, quando eu achei lá na Saraiva. Então, tava num precinho razoável, com os dois discos, o Steelbook, tava num precinho bacana. Então, tá aí. Curte, compartilha, coloca nos favoritos, me servem necessários se tá aparecendo em algum lugar aí. Então, é isso aí.